E ontem à tarde, esposas e familiares de presos, dos policiais presos, né? E alguns outros PMs também fizeram uma manifestação na PR-445 em frente ao 5º Batalhão. Policiais militares, esposas de policiais militares, uns que estão presos e outros que continuam trabalhando fizeram um protesto pacífico aqui em frente ao 5º Batalhão da Polícia Militar pedindo por justiça sobre as prisões que aconteceram desde as primeiras horas desta madrugada. Márcia, a revolta é muito grande, sabendo que teu marido e os amigos dele estão lá agora presos e acusados de toda aquela chacina, né? O que passa na cabeça? Passa que, tipo assim, ele arrisca a vida dele, a minha vida, arrisca a nossa vida lá em casa porque ele trabalha no nosso bairro pra defender a gente e tá preso. E o vagabundo que matou o polícia tá solto. A gente vai ficar aqui, vai ver o que for de fazer, a gente vai fazer pra ajudar eles. Você conversou com o Jeffinho, a gente costuma chamá-lo, qual a cabeça dele, como é que ele tá sentindo? Porque, nossa, ele tem 23 anos de polícia. Se dedicou a vida praticamente na polícia. E olha o que ele ganha em troca agora. Eu não vejo justiça feita. A justiça seria feita se ele já tivesse primeiro pegado os bandidos que matou meu filho, mas eles prenderam os policiais e não trazer o nome e não mostrar os bandidos que matou meu filho. Isso não é justiça. Não aparece que eles falando que quem matou meu filho, por que que ele morreu, porque meu filho era um trabalhador honesto, sabe? Não andava por aí vagabundando, sempre trabalhou pra ajudar a gente e aí faz essas coisas. Então eu quero justiça, eu quero saber dos bandidos primeiro, pra depois eles prender os policiais. A senhora acha que foi correta a prisão desses policiais? Não foi correta. Eles têm que primeiro prender os bandidos. Tá certo que os bandidos também têm os direitos deles, mas primeiro vão fazer justiça pro primeiro policial que morreu. Volto a falar o que eu falei ontem. Só tem direito bandido. Bandido tem direito. Nós não temos direito a nada não. Só bandido que tem. Nesse país é só criminoso que tem direito.